Boa noite, afaste o sofá que hoje é festa e festa de arromba. Nos anos 60, a jovem guarda tomou corpos, corações e mentes espalhando pelo país uma alegria ingênua, fora de tempo e lugar. Dançar o iê-iê e namorar era tudo o que importava. Em 1965, nosso rei Roberto Carlos era ainda apenas um príncipe quando anunciou nas telas da TV brasileira. É uma brasa, mora. Foi o grito de guerra da jovem guarda, um movimento que uniu rebeldia e inocência. Rebeldia nos cabelos compridos e no ritmo das canções. Inocência nas letras ingênuas de amores adolescentes. A jovem guarda deu uma nova voz à juventude, ao som das guitarras que enlouqueciam as garotas e causavam calafrios nos pais de família e na ala mais conservadora da MPB. Embalados pelo sucesso na televisão, os ídolos do movimento ditavam a moda e o comportamento. Nunca se foi tão jovem como nos anos 60. E para celebrar a jovem guarda, Som Brasil foi buscar o DNA do movimento na missão.